Se é um país que trabalha de maneira bem alavancada, é os Estados Unidos. Esse país, tradicionalmente, pela confiança que tem no processo de desenvolvimento econômico, trouxe aos empresários a segurança de que eles podem investir, mesmo que seja com capital de terceiros, que a expectativa de sucesso é muito grande. Isso fez com que os Estados Unidos fossem um país que sempre fez com que os empresários fossem estimulados a buscar dinheiro fora para poderem, de alguma forma, desenvolverem o seu negócio. Alvo está aqui há cerca de 28 anos e, nesse tempo, temos ajudado muitas empresas a desenvolverem os seus negócios nos Estados Unidos, mesmo não tendo os recursos suficientes para o projeto como um todo. É importante destacar que, em não tendo dinheiro para o projeto como um todo, ele tem que ser previsto antes de se iniciar, logicamente, um trabalho. Em geral, o que nós fazemos? Em primeiro lugar, é transferir os créditos que a empresa já tem no Brasil para os Estados Unidos, através de uma carta de crédito, de tal sorte a que esse custo do Brasil, que é relativamente insignificante, vinham a dar condições de ele obter um crédito relativamente barato também aqui nos Estados Unidos e, com isso, realmente poder iniciar o seu negócio sem uma grande demanda de recursos no mercado americano, quando ele não tem crédito ainda e sem tirar o que é mais importante, o capital de giro dela no Brasil. Executar essa parte e em outras alternativas que você pode utilizar para capitalizar a sua empresa nos Estados Unidos, seja para projetos grandes, em que normalmente nós usamos os projetos EB-5, de sorte a que você tenha um dinheiro de longo prazo a custo financeiro relativamente barato, seja através da utilização de linhas de crédito que são garantidas pelo governo federal americano, particularmente para a SBA, que nós temos tido um grande sucesso ao longo desses anos, seja através das operações normais, a Terry Factory. Se você tiver interesse em desenvolver o seu negócio nos Estados Unidos, usando parcialmente recursos financeiros alavancados, ou seja, não de sua propriedade, fale conosco. Muito provavelmente nós vamos encontrar uma boa solução a custo baixo para o seu negócio.